A Cruz Vermelha de Cabo Verde fez esta quinta-feira a entrega de certificados de curso de socorrismo a 15 voluntários médicos especialistas em saúde. A formação tem por objetivo implementar a Escola Nacional de Socorrismo e Cuidados em Cabo Verde. Esta formação administrada pela Cruz Vermelha de Portugal e pela Escola Superior de Saúde e Socorrismo é mais um passo no quadro da concretização do projeto de Escola Nacional de Socorrismo e Cuidados a ser implementada em Cabo Verde. Segundo o Tenente Coronel Arlindo de Carvalho, a escola já devia estar a funcionar, mas devido à pandemia de Covid-19, o projeto foi adiado. A escola já devia ter arrancado, mas como se sabe a Covid baralhou tudo. Já tínhamos montado uma linha, uma grelha mesmo da agenda e tivemos que refazer. Mas o importante é que estamos a avançar. Já temos projetos, já temos pessoas formadas, capacitadas, já estão a trabalhar agora, a finalizar o manual de socorrismo, que vai beber um pouco da experiência mundial e também vai se incorporar, portanto, as especificidades do país. Tem uma equipa de médicos a trabalhar e já estão praticamente a finalizar o manual de socorrismo, que vai ser um instrumento muito importante. A formação enquadra-se no plano de saúde da Cruz Vermelha de Cabo Verde e visa capacitar os profissionais de saúde na prestação dos primeiros socorros. No quadro da cooperação que mantemos com a Cruz Vermelha Portuguesa, e tendo em conta a experiência e as valências da Cruz Vermelha Portuguesa, que dispõe de escola superior de saúde, em que a parte do socorrismo é muito avançada, conseguimos organizar uma ação de formação direcionada sobretudo ao nosso pessoal, pessoal médico, pessoal da área de saúde, tendo em conta a necessidade de se criar um núcleo de formadores para depois virem trabalhar a nível da escola, por um lado. Por outro lado, também puderam assistir as outras instituições que trabalham neste domínio da saúde, em matéria de socorrismo. É uma grande responsabilidade para nós. É a primeira vez que se formaram formadores de socorrismo na Cabo Verde. Se também abrem nove escolas e nós aqui somos pioneiros, que se também multiplicam o que nos prende para a população de Cabo Verde. A diretora da Escola de Socorrismo Portuguesa ficou satisfeita com os resultados da formação, sobretudo com a parceria desenvolvida com a Cruz Vermelha de Cabo Verde. Foi para nós um privilégio podermos colaborar nesta parceria, de capacitar um conjunto de pessoas, formadores em socorrismo, para haver implementado o ensino do socorrismo aqui em Cabo Verde. Primeiro aqui na Ilha de Santiago e depois nas ilhas envolventes. Para além da Ilha de Santiago, a formação foi alargada a profissionais de outras ilhas na expectativa de passar a ministrar formações na área. A Escola de Socorrismo e Cuidados de Cabo Verde deve arrancar ainda este ano.